Olá, criancinhas do meu coração, criancinhas do Brasil, bem-vindos a mais um Gameplay! Isso, o Daniel ainda não apareceu porque pintou o cabelinho, vai aparecendo. Tipo Pokémon Esmeralda! Eu ia correr com vocês! No último episódio a gente ganhou uma insígnia muito louca ali, a terceira insígnia do jogo. Nesse episódio vamos voltar pra essa cidadezinha aqui, a Verdanturf. Vamos entrar nessa caverninha aqui. Vamos ver o que que tem aqui. Oita, nós vamos saber quem eu seria atuando. Alô, oi, oi! Ai, oi, oi, oi! Só vou beber água, pessoal. O que seria o Homem das Cavernas? É o Homem da Montanha, certo? Então quem não chama o Pokémon da Montanha de Pokémon das Cavernas? Então né gente, eu tô sozinho aqui, eu vou falar mal de todo mundo aqui. Todos os boiola que ficam aqui comigo, eles são gays, tá? Não fala nada, não precisa com homofobia não, mas eles são gays. Então da próxima vez que vocês virem ele assim na rua, pode chamar de gay de boiola mesmo pra vocês mostrarem que vocês têm apoio, dão apoio a gays. E aí fica mais legal né, a vida. A vida é assim, cheia de paz e amor, cheia de prosperidade. Então é isso, apoiem esse casamento gay aí dos dois, do Daniel e do Dioguinho, eles vão casar. Vocês não sabiam? Eles vão casar. Ah, eles estão planejando ter um filho também, eles estão fazendo muito session. Só que não fala nada não, tá? Não fala nada. Ah, só chega até já. Shhh, shhh, shhh. Nossa, você tá gravando já? Caramba. Eu não falei nada. Imagina, o monte de besteira que você falou. Eu não falei nada. Oh, ele é o melhor Pokémon da primeira geração. Vocês vão ter que assistir o episódio pra ver o que eu falei. Vixi. É, vocês vão... Eu não vou falar nada aqui. Já tô aqui colocando meu dislike. Semente Suga. Vocês vão ter que assistir o episódio, vocês vão obrigados a assistir agora. Pra saber o que eu tava falando aqui com os meus queridinhos aqui. Com os nossos fazendeiros aqui. Ae, tchau Bulbasauro. Melhor iniciar da primeira geração. Ae, eu derrotei o andarilho. Jiu. Deschou... Recuperar o... Envenenamento, né? Jiu, guinho é gay. Cê tá fazendo só. Cê tá querendo minha bunda. Quem não? Ai, meu Deus, Daniel. Não garra. Fuck. Ah, cê vai assistir Pantera Negra? Eu queria assistir. Eu queria assistir, né? Então, entre os episódios eu ensinei asas de aço pro cotonete, aqui ó, e eu ensinei onda choque pra Blizz Cacho, porque o especial ataque dela até que é bonzinho, melhor que o ataque, né, pelo menos, então é, foi isso, então vamos continuar, né, pra cá tem uma partezinha pra fora, ó, mas apareceu um Odish aí, fica vendo, ó um Odish aí, tá no fim de assistir sim o Pantera Nega, os críticos estavam falando que é o melhor da Marvel, sabia? O melhor filme da Marvel, que eles dizem Mas não é só porque cê sabe, né, mas não é só porque cê sabe, né, mas não é só que cê sabe, cê sabe, cê sabe, nem vou nem vou ficar falando, né, que eu vou ficar falando, o quê, Diaguinho? O quê? Mas não é só porque, né? Pior que eu sei o que cê tá falando, né, sei lá Eu também, eu sei Derrubei o meu óculos, me ajude a encontrá-los Então se a gente usar o coisinho aqui, ó, ele vai apontar algum item, cadê? Achei! Óculos escuros Achou rápido Óculos escuros, hein? Foi Meu, eu demorei muito pra achar que se morre Esses óculos, posso vê-los por um segundo? Hum, esses são óculos de sol, não é o que eu procuro aqui Talvez meus óculos não estejam aqui perto Aí você dá um zoom no sprite dele, ele vai principalmente com óculos Agora você vai editar todas as vezes que ela aparecer e colocar um óculos escuro É, ela é uma Gangster agora Mais HP Ó, quer ver, ó, vou fazer agora essa edição, ó, peraí Fazer essa edição agora, ó Olha só como ela é, ela é uma Gangster, a gente não tá vendo isso agora, mas a edição vai tá aparecendo Olha, meu Deus, eu não tô vendo óculos 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 Eu não tô vendo Eu tô vendo É que só os inteligentes vêm Só as pessoas de coração puro É verdade Eu tenho coração puro Você não sabia E depois que você fica aí à noite vendo seus bonecos fazendo algumas coisas, aí eu quero um coração puro É, puro É, puro Aquela boneca lá tá cheia de buracos Aquela pelúcia ali Eu sou um menino puro, nada entra no meu coração de maldade Eu sou um menino puro Puro osso eu sou Eu sou um menino puro parado É, eu sou É, isso é verdade Você quer jogar os... Eu quero jogar os Jogos e Jogos Você quer chegar no nível de jogar Doki Doki pra isso Tá bom, a gente joga Doki Doki Bora jogar É, bora Mostra os vídeos pra ele lá Não, 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 eu quero só se tiver final feliz Ah, não, vai ter final feliz na sua bunda Tem mesmo Tem mesmo, tem mesmo sem brincar Então eu quero fazer esse final Mas não é o que você tá esperando É, só que eu duvido que você consiga esse final feliz Não, 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 eu tenho que conseguir esse final feliz Ah, não vai conseguir porquê não Ah, não, que final feliz é esse aí? Hummm É, Joginho Talvez a felicidade pra você não seja o que eu faço Ah, não Ó, o item aqui Oh, caramba Você ensinou quebra pedra? Calma, moça Esmaga pedra? Você ensinou cheira pedra? Ah, fuma pedra? Ele cheira a pedra Por isso que a pedra E eu tenho o porta-pó ainda por cima, hein Da minha bolsa Eita, eu vou cheirar tudo Ele solta assim, ó Senhora Rocha Cheira essa pedra aí Como você tá fazendo sínteses numa caverna? Então é, meu É, meu Ô, meu Ô, meu Ô, meu Ô, meu Ô, meu No outro lado, essa rocha está meu namorado Ele está cavando um túnel para vir me ver Ah, que amor Ele trabalha de mãos vazias Sem equipamentos para o bem de todos Ok, não faz sentido isso Mas a gente precisa de alguma coisa pra quebrar essas predas É uma rocha resistente, mas o Pokémon pode destruir O que a gente precisa? Você não pegou, zoa desgraça É, porque eu não lembro onde tá Cadê? Ah, outra casa Tá pra cá? Nossa, seu demônio Tá pra cá ou não? Ah, não Ah, o Pico achou esmagado ali, ó É, o Pico achou esmagado ali, ó É, o Pico achou esmagado ali, ó É, o Pico achou esmagado É, por isso que os episódios de novo Vai ter um minuto, né? Ó, o Vadiu Fala, dá-me daí Porque, na verdade, o Rock Smash é um dos HIs mais inúteis de todos Ah, lá Presta atenção, bicha Presta atenção, bicha Eu vou ser mais forte do que você Quando eu for, vou desafiar pra outra batalha Hoje o dia vai ser, ó Horrível Horrível, já tá sendo horrível Sabe por quê? Porque eu tô vendo essas duas gêmeas aqui Você olhando uma na cara da outra Tomando um cafezinho ainda Hoje o dia vai ser lindo Eu não lembro onde é É na outra cidade A minha tarde vai ser maravilhosa Achei engraçado esses treinadores que olham pra você quando você tá corrido Você não pegou? Você mexe de sério isso? Não, é porque eu não lembrava onde era Era só ir nas casinhas aí, não ir nas casinhas Você não foi fazendo isso? É uma dessas aí Ela é direita Só por exemplo, pra esquerda Oi Se eu tivesse bicicleta, seria fácil Dá sua bicicleta pra ela Eu não, eu ganhei de graça Ela que vai lá buscar no bicicletário ali, ó Ô moço Nossa! Eu ouço as pessoas me chamarem de homem quebra pedra Mas acho isso uma degradação Também, né? Se você falar isso pra polícia, ela te prende Acho que mereço um pouco mais de respeito E não ser chamado assim Não é? Olha, seu pokémon está bonito e bem forte Ai meu Deus Ai meu Deus Olha esses músculos Esses músculos Me deixam excitado Meu calça vai explodir Eu gostei disso aqui Pega esse treino Bem monetizado Pegue Pegue essa calça HM6 Isso já tamo em todos É, já, já Tô caindo aqui Predegulho Ah, tá, tá Eu não vou ensinar pra ninguém do time Porque é um lixo esse ataque Mas a coisa positiva diz que a gente pode falar o que quiser Não, não pode não É, não pode não Fala no que é treta-news agora Ixi Agora é treta-news Que tem aí nos Estados Unidos Teve aquele cara retardado lá Se chama Logan Paul Ah, sei, sei Que ele foi numa floresta do Japão E achou um corpo É que tem uma floresta Que tinha se matado É, tem uma floresta lá Que tipo É famosa porque as pessoas vão lá pra se matar, sabe Ele achou? Achou Aí ele achou Ele gravou Desrespeitando a pessoa Aí Aí deu uma rolezeira do caramba Aí todo mundo falou tipo Youtube Esse cara é um retardado É, mas é sem noção do cara também O cara tava morto ali Se matou O cara tá zoando Será que a gente acha o vídeo que ele fez isso? Não, ele vai pagar Quer dizer, deve achar Na internet deve ter Mas o cara é retardado Vamos procurar depois Não, vamos procurar Vamos procurar Sim Vamos procurar sim E aí Tipo E depois que fez um vídeo mó Sem graça Pedindo desculpas Mas é retardado, cara E aí ele continuou ainda fazendo umas coisas retardadas É o cara que inventou o dab Ele inventou isso? Não, não sei se foi ele que inventou Mas ele que propagou isso, sabe Ah, então nunca mais nós fazemos o dab Dab Ele que ficou fazendo milhões de vídeos fazendo o dab No meio da rua, assim, do nada Oh, mas não apagaram o canal dele, né? Não, porque ele traz milhões de dinheiro pro YouTube É Ele é um dos caras mais vistos, assim Olha, ele me deu outro H&M, hein Que é a Strange Que é um dos melhores H&M's que tem E empurre Qual o nome do cara dele? Ah, não lembro Não sei, eu sei o nome do cara Ah, eu sei quem é também Ah, Wanda é o nome dela Tchau Eu fiquei sabendo Alguém que tinha me falado Parece que teve um YouTuber que morreu O que? Não sei se é daqui do Brasil Ah, não sei Deixa eu pesquisar aqui Eu fiquei sabendo Eu vejo um brasileiro, eu acho E... é Acho que eu não vou ensinar a Strange pro Titanitar, não Pra Senhora Rocha Ah, ele tá aí por isso, mano Que demora um pouquinho Você demora um super... Eu acabei de chegar aqui, Jockey Menino, tá com foguinho no rabo Ó, ó, não dá Não dá, ó Tá com foguinho no rabo Não dá, não dá Toma Mas pelo menos tirou pra carinha Toma, bicadinho Ixi, não tá gravando Ixi, rapazinho O que que eu faço? Ah, vai... Eu vou jogar farinha Ah, não faz não Ah, aqui, ó É uma YouTuber brasileira de 14 anos Isabelle Ela... Anabelle Ela é dona do canal Isa Top Show É, ela foi morta Bola Ninho Numa briga de trânsito Ela foi baleada Ixi, rapazinho Ó, finalmente Jocou pra repelente, hein Isso é um avanço na minha vida E morreu É, eu ouvi, meu Nossa, eu não ouvi essa história Noticiaram no jornal Só que eu não... Não reparei Não reparou? Você não reparou, né? Ela anorta Não É que eu tô assistindo as Olimpíadas de Inverno Só fica no Esporte TV Ah, isso foi recente, esse negócio Foi É, é a vida, né? É, a vida e a morte E aí... Olha só, a gente vai pro lugar novo, hein Olha só Pra aqui Sabe o que vai dar raiva agora? O que? Que aí, ó O canal dela talvez não fosse tão grande assim Mas agora todo mundo vai se inscrever no canal dela Que vem isso aqui Que que adianta, né? Que que adianta? Eu vou até... Eu vou até ver o canal dela Vamos ver quantos que tá Oi Ó, que vida dura Procurar treinadores em todos os lugares Ok, liga a câmera Vamos começar essa entrevista E olha só O repórter vai lutar com a gente Essa repórter vai aparecer várias vezes em alguns lugares Ela vai aparecer cada vez mais forte Tem uma Chopping e Tyrog No original ela tem Whismore e Magma Might Aí vão... Eles vão aumentando de nível e evoluindo Eu gostava de lutar contra eles Esse cameraman, essa... Essa repórter aí Sim Era um bom jeito de treinar Ela fazia vídeos de quê? Sei lá, meu nome é Isa Top Show Tô vendo aqui Ela fazia talk shows? Opa Não sei se eu mentiu depois Mas já tá com 41 mil inscritos Não sei se ela já tinha isso Não, não 52 mil inscritos Soca o Fogo Ah, não Ah, não O quê? Quem é que conseguiu entrar no canal dela? Por quê? Ah, eu devo fazer umas reportagens dos MC Grego Não, não, não quero MC Grego Desando a Avenida Paulista Funk É, tipo Ela fazia algumas coisas assim e tal MC Lan Acho que ela fazia muita coisa assim Tipo, esse que é funk com o MC Entrevistava Aí, olha só O primeiro vídeo que tem aqui no canal dela Depois da morte dela, provavelmente Pelo título do vídeo E ainda que eu fiquei assim Mano, quem é que conseguiu entrar no canal? É que... Ah, talvez os pais Não, não foi os pais que fizeram isso É com o nosso, né? Tipo, o TNL também conseguiria entrar e tal É lógico que eu dei a senha pra ele Olha, olha Não é pra falar até eu terminar O título Que tiro foi esse? Em homenagem a Isatop Nossa É o meme com o negócio que fizeram Aí em homenagem a ela E aí é o vídeo, tipo Esse é o último vídeo É, é os hacker Ok Ah, e tá Que tiro foi esse? Em homenagem a Isatop Que tiro foi esse? Ok No canal dela Que homenagem Enfim Voltando pro nosso canal Tá bom, né? Tem cada coisa legal no YouTube Umas coisas... É isso que eu falei que não foi os pais dela Muito legal no YouTube Não é possível É, talvez ela tivesse uma amiga Que também ajudava no canal Sim Aí tem tipo a senha já Inclusive essa música Essa música você não vai ouvir Essa música aí, rapazinha Por que que você tá falando aí? Ah, eu não sei Quando acabar Cuphead, né? Não sei Quando acabar Cuphead é Tok Tok Ah, não é não É sim Não vai ser não Não é Tok Tok Mas o primeiro jogo que acabar Só eu que entro Fazer o que? Então vamos jogar Majora's Mask Não E eu não vou jogar esse Quem vai jogar hoje Esse aí que vocês querem É você Nossa, ficou confuso Mas é porque eu não quero falar o nome O que? Majora's Mask? Não É porque eu não quero falar o nome do outro jogo Que vocês e Daniel vão jogar Ah, tá Para de me agredir Toma Ele fica ofendido Que eu espelho Ele fica assim, ó Pá Mas tem, Diogo Eu sei Ou você quer pegar a febre amarela? Eu tenho febre amarela Febre amarela Febre amarela Febre amarela Os mosquitos não passam Eu estou Eeeh Já foi falado que os mosquitos não estão passando a febre amarela Então é o que tá passando? Você? Você é o que tá passando? Eu tenho febre amarela, sou oriental Se não é mosquito, não é macaco, é você É joguinho, né? É outra espécie de animal Para Eu sou coreano Para de fazer bullying comigo Eu vou é matar os mosquitos na sua cara Dá pra parar com esse faringambi aí, amigo? Não, tem que grindar aqui os tempestrata É, tem que fazer isso aí pra conseguir os personagens novos Conseguir o marido bonitão lá Você vai conseguir uma daquelas, na hora, assim, lá pra beijo Eu consegui o ROI do evento Eu consegui a linha e a Lilina Eu consegui o ROI do evento Eu fiquei Ficastando pedra, eu até consegui as duas Preda Eu pego, é só a calça O Diogio é muito gay Chegamos uma rota nova, hein? Que Pokémon será que vai encontrar aqui? Ah, legal Vamos ver que Pokémon tem aqui Seu tarado Só que ela tá de medo Olha, deu o Esmirgle É um Pokémon capaz de aprender qualquer ataque do mundo Agora você da hora, hein? Eu consigo ver vocês Mas vocês não vivem Não quero voltar com essa Não quero voltar com essa Olha, Dioginho Dioginho Quando você tapa o olho, você fica surdo O que você tá falando? Não tem Dioginho Eu também não Só tem um Parece uma coisa de Deep Web aqui atrás Aquelas coisas de Deep Web Ele tem Struggle O Dioginho tá afetado É, cuspou na cara dele Ele chegou ontem e falou Compre aí a cerveja Eu tô te encerrando já, hein? Eu tô te encerrando já, hein? Eu tô te encerrando já, hein? E hoje ele tá assim Eu acho que já veio Já veio Já veio o endopadão, já Eles tomou umas anestesias aí Já tá endopadão, já Cadê os seus remédios, Dioginho? Aqueles remédios lá de De memória lá De esquizofrenia É, de esquizofrenia Cadê? Eu não tomo remédios Tá? Então, no próximo episódio É, no próximo episódio, gente Ele tá aprendendo o Free Attack Que eu vou botar no lugar de assustar E tá, hein? É isso, gente No próximo episódio, a gente continua nessa rota Pra ver que pouco que eu mostrei Nessa graminha aqui, tá bom? Tchau! 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 Tchau!